Bom dia, meus amigos. Presidente da Ucrânia, Zelensky. Há algumas semanas, quando já estava toda a mobilização das tropas russas na sua fronteira, e ele vendo a grandeza, a enormidade desse exército, perto do seu, infinitamente menor, ele usou uma estratégia já conhecida, mas muito pouco usada na história. Ele convocou a população civil a lutar. Que cada um saísse de suas casas, preparasse as suas próprias bombas, e enfrentasse os comboios, os suprimentos e os soldados russos. É uma estratégia que, se bem usada, realmente é uma estratégia que pode ser vitoriosa e destruir qualquer exército. Porque civis têm em toda parte. Em qualquer esquina, não tem aonde se esconder. Mas depende de uma coisa, da motivação da população. No caso da Ucrânia, parte da população, sim, muito motivada, realmente saiu. E esse é um dos motivos que a Rússia, até agora, está retardando o seu avanço, está tendo dificuldade nos seus objetivos da conquista desse país. Muitos civis fugiram, como refugiados para outros países, para outras cidades. Mas a técnica, sim, está sendo mostrada eficiente. Mas como fazer agora, para motivar uma população inteira, para que essa estratégia dê certo? Vamos voltar, então, 2.500 anos atrás. Numa situação que não era de defesa de um país, mas sim de ataque de um povo. O ataque de Haman para a população judaica, espalhada em 127 países, sob domínio de Ahasverosh. A estratégia de eliminar e aniquilar todo o povo judeu. Como fazer? O povo espalhado pelo mundo inteiro. Simples. Vamos convocar a população civil. E vamos dar uma data. Porque aí não vai ter chance de defesa. Vai ser tudo concentrado no mesmo dia. E o que fazer? Como se organizar? Para onde fugir? Será que eu vou me esconder no vizinho? Não, o próprio vizinho é o soldado inimigo. Dentro de casa, talvez a minha empregada, o meu empregado. E o velhinho que está em casa, sendo cuidado por um enfermeiro? O enfermeiro virou um soldado contra ele. Será que eu vou para a garagem? Talvez está o motorista. Talvez o estaleiro naquela época. O que fazer? Se organizar como? Dividido em 127 países? Não tem o que fazer. Militarmente, o povo estava totalmente considerado e condenado à devastação e ao seu término. Isso pela natureza das coisas não tinha mais o que fazer. Então, quando não tem o que fazer, sim, ainda existe uma solução, que é se voltar para Deus. Porque é Ele que guia toda a natureza do mundo. Ele que desfecha o final de todas as guerras. E Ele que decide todas as conquistas. Morderai, ele sabia que ainda existia uma carta na manga, uma ficha. Afinal, a esposa do rei era judia. Mesmo que esse rei não soubesse. E era a única escolha. A única chance. E quando a gente só tem uma chance, a gente também tem que se voltar a Deus. Aliás, a gente sempre tem que se voltar a Deus. Mesmo quando a coisa está fácil, a coisa depende dEle. Mas quando está difícil, dessa maneira, ainda mais que o rei estava brigado com a mulher dEle, Esther, fazia um mês. E ainda mais que a última mulher do rei, com que ele se desentendeu, ela foi executada e morta, Vashti. A situação estava crítica, realmente. O que fazer? Apenas o espiritual. Normalmente a gente faz espiritual, a gente faz esforços espirituais, jejuns, rezas. Mas também a gente faz esforço físico. Na ocasião de Purim, era apenas espiritual. Então vamos convocar o povo a jejuar. Um jejum de três dias. E rezar. E chorar. E implorar. E três dias de jejum. E no terceiro dia, chega a hora. Esther. A rainha. Entra no salão real. Onde está lá o rei Arrasverosh. O marido dela. Sentado no trono. Há um mês sem falar com ela. As chances de dar errado eram grandes. As chances de a vida dela ser terminada eram enormes. E do plano da errado eram imensas. E ali seria o término do povo judeu. E eis que naquela hora ela sente, depois de três dias de jejum, do povo inteiro, de tantas rezas, pais, mães rezando pelos seus filhos, filhos rezando pelos seus pais. Por todas as crianças, por todas as crianças, pela Torá que ia ser deixada de estudar, que ia ser esquecida do mundo. Depois de tanto choro, ela entra acompanhada da presença divina do lado dela. E ela sentindo isso que vai. Mas quando ela entra, a presença divina se vai. E a abandona. E parece que é o fim. Parece que deixou ela e que agora acabou. Então ela faz mais um esforço. E ela fala, Keli Keli, meu Deus, lama, azavtani, por que você me abandonou? Rahok Mishwati? Você parece tão longe da salvação. E ela faz esse terrilim composto por David Ameler. E eis que a Shri na volta. E ela dá os seus passos confiantes para frente. E o rei Arraj Verosh estende o seu bastão para ela. E aí, em paz, ele pede para ela fazer os pedidos dela. E aí, o final da história já estava escrito. Faltava pouco para a salvação. Às vezes na nossa vida, a gente acha que os nossos esforços espirituais não estão dando resultado. Que a gente reza, a gente reza, a gente chora. E não vê resultado. E a gente parece que realmente Deus nos abandona nas horas mais críticas. A gente tem que saber uma coisa. Não existe reza, não existe reza jogada fora. Não existem lágrimas derramadas em vão. Não no plano espiritual. Não existe jejum à toa. Não existe nenhum tipo de esforço espiritual que não tenha consequências positivas. Só que essas moedinhas que a gente vai dando, moedinhas espirituais, cada reza, cada pequena reza, cada palavra boa, cada misva boa, cada tzedakah, cada moedinha, tudo isso vai sendo juntado dentro de um cofre. igual um cofrinho de poupança que a gente vai juntando e juntando até que uma hora só falta uma moedinha a mais para a gente conseguir o sonho, por exemplo, de comprar uma casa, de comprar um carro. Parece que é só essa moedinha, a última, que fez o nosso sonho se realizar? Não. Cada uma e uma. Mesmo que parece que no final nada está dando certo, não vai dar, nunca desista. Talvez é a próxima, a tua próxima reza, o teu próximo choro, o teu próximo ato de bondade que vai fazer todo o resto que foi economizado durante anos ter efeito agora. Assim foi com Esther. Essa última reza dela foi a salvação de todo Amistreira. E é essa última reza que a gente está vivo agora. É essa última reza que devemos atorar, que foi estudada em todas as próximas gerações. De tudo de bom que aconteceu com Amistreira de lá para cá e para o mundo também. que é também sustentado pela Torá e pelas rezas de Amistreira. Vamos comemorar por him como a revelação divina naquela época e também a nível nacional do povo judeu até hoje que sobrevive apesar de tudo. Apesar de todas as épocas, todo o antissemitismo que existe nos quatro cantos do mundo, em todas as suas facetas, fantasiado de todo tipo de argumento para irem contra nós. Apesar da nossa pequenez em número, vamos festejar e celebrar todos os milagres e todos os dias que Deus faz com o nosso povo. E vamos principalmente celebrar os milagres ocultos que Deus faz no nosso dia a dia com a nossa vida particular. Como que apesar de tudo, no final, tudo dá certo. o casamento, a educação dos filhos, o nosso sustento para naçar a nossa saúde. Parece que sempre tudo vai dar errado, mas no final só depende de uma coisa, nossas rezas, nossas moedinhas que a gente vai colocando e a gente vê no final sempre tudo dá certo. Um Purim Sameach, Haks Sameach e muita alegria, muitas brahotas para todo mundo em casa e para todo o nosso povo. Obrigado.